Fala, pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? CEO do iFood assume presidência da controladora Prosus. A Prosus, que é controladora do iFood, anunciou mudança na liderança da companhia do veículo de investimento, trazendo o presidente do iFood Brasil para a presidência da Operação Mundial do Fundo. Olha que interessante! Isso vai trazer consequências ou mudanças para o iFood Brasil? Sim, e é isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons o delas, a gente agradece. Bom, antes da gente começar, eu queria avisá-los que no dia 11 de junho, terça-feira, a gente vai dar início à segunda turma de 2024 do Price Strategy Program. É o nosso curso completo de estratégia e precificação, onde a gente vai apresentar todo o ferramental de pricing, gestão de valor entre cliente e empresa, e como que a gente alinha as ações estratégicas da companhia utilizando o pricing? É um curso muito rápido, são três semanas, duas noites por semana via Zoom, mas ele é bastante denso, 100% comigo. Se você é um tomador de decisão estratégica dentro da sua companhia, ou atua em pricing, ou é consultor de estratégia em projetos de pricing, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da segunda turma de 2024, começando no dia 11 de junho, terça-feira à noite, tá bom? Bom, vamos começar esse BTC News entendendo quando que a Prozos se tornou controladora geral do iFood. Para quem está vendo aqui na tela, eu estou pegando uma notícia do dia 19 de agosto de 2022. Prozos, controladora da Mobi, compra a fatia remanescente do iFood. De quem que eles compraram? Eles compraram da Just Eat Takeaway, e a Just Eat Takeaway vendeu sua participação de 33,3% em um acordo de até 1,8 bilhão de euros. A Just Eat Takeaway também é uma empresa de delivery lá na Europa, estava precisando de caixa para tocar a estratégia dela lá na Europa, vendeu essa participação para a Prozos. Quanto que a Prozos tem do iFood agora, pessoal? Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando aqui, que no segmento de Food Delivery, eles têm o iFood aqui, eles têm 96,05%, ou seja, são donos do iFood. E a Prozos é um veículo holandês de investimento que tem vários segmentos de investimentos em empresas de tecnologia. Então, Food Delivery tem o iFood, que é a maior empresa, mas também tem a Delivery Who, que também é uma operação europeia. Tem a parte de classificados, onde tem 99% da OLX, que a gente conhece bem aqui no Brasil. Tem várias empresas em Payment and Feed Tech. Isso daqui é interessante, porque vocês vão ver que uma das linhas de crescimento do iFood para frente vai ser meios de pagamento. EdTech, eles têm várias empresas em educação e tecnologia, que também uma das mais conhecidas que a gente tem contato aqui no Brasil é a Udemy. Tem a E-Tail, tem Other E-Commerce Ventures, e aí tem vários e-commerce em vários segmentos. E também tem o que eles chamam de Social Internet Platform. E aqui é o maior investimento da Prozos. Eles são os maiores acionistas da Tencent, 26,16%. E assim, a gente sabe que a Tencent cresceu bastante nesses últimos anos. É quem está fazendo a Prozos ganhar muito dinheiro nesses últimos anos, né? Bom, quem que vai ser o líder da Prozos agora? O antigo CEO do iFood Brasil. Vamos entrar na notícia aqui, ó. A hold de tecnologia holandesa Prozos, dona do iFood e maior acionista da chinesa Tencent, anunciou nesta sexta-feira, dia 17, que o brasileiro Fabrício Bloise, presidente do iFood, será o seu novo diretor-presidente. Parabéns ao Fabrício. Bloise irá assumir o cargo de Irving Tu, que estava como diretor-presidente interino desde setembro, quando Bob Van Dijk deixou a posição depois de três anos à frente da holding. Então agora ele vai comandar a operação mundial da Prozos e aquele monte de investimento que eu mostrei para vocês, hein? É desafio. A Prozos surgiu como uma cisão de um grupo de mídia sul-africano, Nesper, em 2019, como uma forma de tentar valorizar a aposta de 34 milhões de dólares na Tencent, que havia feito há 20 anos atrás e se tornou um investimento bilionário. Eles ganharam muito dinheiro com a Tencent. Muito dinheiro mesmo, né? Abre aspas aqui para o Fabrício. Uma companhia como a Prozos precisa ter um papel importante em identificar novas tecnologias, como inteligência artificial, sem um impacto no mundo e, em especial, nos mercados emergentes de Bloise. Então a gente já vê que a mudança de gestão também tem uma mudança estratégica nos investimentos da Prozos. Vão começar a investir bastante e pesadamente em inteligência artificial, que é o que a gente está vendo que várias empresas estão colocando foco estratégico, né? Os investimentos da Prozos hoje são focados em cinco áreas. Anúncios, entregas de alimentos, fintechs, educação e capital de risco. Além do iFood, também tem participação em empresas como DoorDash e Mentuan. A DoorDash é como se fosse o iFood lá nos Estados Unidos, Mentuan lá no mercado asiático, né? Então agora ele vai virar CEO da operação inteira e aí fica a pergunta, né? Que eu fiz lá no início do BTC News. Quem vai comandar o iFood Brasil? Aí tem uma outra notícia interessante, que também saiu na sexta-feira, que é essa daqui, ó. Exclusivo. A iFood espera crescer com maquininha própria de cartão, diz novo presidente. Hum! Vamos ler essa notícia de perto, porque aí a gente vai conhecer quem vai ser o novo presidente do iFood. Então vamos lá, pessoal. O mercado foi surpreendido hoje pela mudança no comando do iFood, com o Diego Barreto assumindo a presidência da companhia no lugar de Fabrício Bloise, que foi escalado para liderar a hold de tecnologia holandesa Prozos, dona do aplicativo de entrega. Então vai ser Diego Barreto o novo CEO do iFood. E a BTC tem o prazer de ter conhecido o Diego lá em 2019, quando ele chamou a gente para tentar aumentar a capacidade de tomada de decisão, tanto na área de finanças, quanto na área de estratégia da companhia. E de lá para cá, a gente fez diversos trabalhos com o iFood, tanto na parte de advisor e consultoria, e também na parte de treinamento. Então, Diego, parabéns pela iniciativa que você iniciou no iFood, parabéns pela promoção e tendo novos desafios para frente. Saiba que a BTC está sempre com você e vai ajudar o iFood nos novos desafios para frente, né? Queria também mandar um abraço especial para o Sabino, que comanda a área jurídica, que é extremamente importante no iFood, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Parabéns a todos os envolvidos. Vamos lá. Mas Barreto, até então diretor financeiro e vice-presidente de estratégia da empresa, já sabia desde 2020 que poderia ocupar o posto mais alto da hierarquia. Abrir as suas para ele. Lá atrás, o Fabrício me avisou que possivelmente eu era seu sucessor e queria trabalhar para sanar meus eventuais gaps, explica Barreto em entrevista exclusiva ao valor econômico. E olha que interessante, né? Então, esse processo de sucessão começou lá em 2020. Então, de 2020 para cá, ele já foi tentando ganhar conhecimento em outras áreas que não só a parte de finanças e estratégia para conseguir ter uma bagagem forte, para conseguir ser o número um agora dentro da operação do iFood Brasil. É um processo bem pensado, né? Barreto sabe que a nova posição não vem sem desafios, como de continuar imprimindo um forte ritmo de crescimento à empresa. Para se ter uma ideia, ao final de 2023, as vendas por mês no aplicativo giravam em torno de 5 bilhões de reais. Isso GMV. Ao passo que em 2024, esse número saltou para 6 bilhões de reais. Isso significa um faturamento analisado de cerca de 72 bilhões de reais. Abre aspas para o Barreto. A receita para esse avanço foi inovar, sonhando grande, afirma. Bom, só dando uma explicação aqui, GMV é todo o valor que é transacionado pelo iFood. O que gera receita, de fato, para o iFood é o take rate. É uma taxinha que ele cobra de todas as transações feitas dentro da plataforma, né? Na prática, o resultado é fruto do trabalho para aumentar a recorrência de compra por cliente, em especial pelo programa Fidelidade Clube iFood, que eu uso bastante, aliás, né? Abre aspas para o Barreto. Também estamos trabalhando no fortalecimento de marca para promover uma mudança de hábito e estimular as pessoas a comprarem produtos de mercado, pet shop, no aplicativo. Diz, citando que essa é a vertente que mais cresce, dado que a base é pequena. O executivo acrescenta que também está investindo em expansão do iFood benefícios, abre aspas, que dobrou o número de usuários no ano passado e vai dobrar em 2024 de novo. Essa parte de benefícios é uma parte sensacional que o iFood começou a executar alguns anos atrás e que eu vejo como uma grande geradora de caixa para a companhia. Por quê? Porque tem ciclo de conversão de caixa invertido. Eu sei que no início, para você ganhar mercado, você precisa dar uma sacrificada no ciclo de conversão de caixa invertido para você conseguir ganhar cliente. Mas quando esse negócio começar a ficar muito representativo em termos de participação de mercado, pode ter certeza que vai ser um grande gerador de caixa para o iFood no futuro, né? Mas tem outras iniciativas interessantes que o iFood está desenvolvendo para conseguir manter esse ritmo de crescimento, tanto de operação quanto financeiro. Vamos ver? Os próximos saltos virão do segmento de fintech, com inovações que estão em fase de testes nesse segmento de tecnologia financeira. É o caso da maquininha de cartão, que é capaz de identificar os dados dos compradores, abre aspas. Hoje, quando você vai a um restaurante, o dono do estabelecimento não sabe quem é que está passando aquele cartão, fecha aspas e explica. Abre aspas. Não queremos fazer as mesmas coisas que as outras operadoras adquirentes. Por isso, seria entrar em um segmento sem guerra de preços, que não é o nosso foco. O intuito é mudar a relação entre estabelecimento e o cliente, fecha aspas. Outra vertente de crescimento é a carteira de crédito voltada para restaurantes, que alcançou R$ 1 bilhão. Segundo o executivo, a inadimplência é baixa. Essa parte de produtos financeiros tem uma avenida imensa de desenvolvimento de novos produtos que o iFood pode desenvolver. Eu acho que isso daqui, se muito bem trabalhado e colocando foco nesses desenvolvimentos, eu acredito que o iFood vai ter bastante participação no segmento de restaurantes, sendo um dos principais players de crédito dentro desse segmento. E é interessante porque o iFood consegue até fazer o que o iStone faz, que é o split das taxas que ele cobra, que vai ser tudo transacionado dentro da própria plataforma do iFood, para você pagar fornecedor. Então você tem várias oportunidades dentro da cadeia de restaurante para você conseguir criar linhas de crédito que eventualmente vão se tornar produtos interessantes para os segmentos, para os clientes que eles atuam. Beleza. Questionado se o iFood está se preparando para uma saída dos controladores ou uma possível abertura de capital, Barreto é categórico em dizer que não. Abre aspas. Não existe essa agenda. A empresa cresce e é rentável. Não dependemos do mercado de capitais. Fecha aspas. Ele também descarta que a ida de plois e para a prosos seja uma forma de aumentar a interlocução entre as empresas. Para ele, o que pode acontecer é que a holding pode adotar os valores do aplicativo de entregas, assim como sua cultura e modelo de gestão. Abre aspas. O iFood está indo para o mundo. Fecha aspas. Bom, o que ele está mencionando aqui é que muito benchmark, muito boas práticas foram feitas e desenvolvidas no iFood nesses últimos anos e que o mais provável é que essas boas práticas virem benchmark interno da prosos para a disseminação em outras empresas. Obviamente, a prosos é muito grande. Ela vai conseguir dar bastante recursos para o iFood para continuar nesse ritmo de crescimento acelerado. Então, vai ter uma sinergia muito grande, até porque o CEO agora da prosos vai ser o antigo CEO do iFood. Então, essa interlocução vai acontecer de uma forma muito mais intensa a partir de agora, com certeza. Bom, uma coisa que é interessante é que a prosos tem bastante foco no iFood, principalmente naquele segmento de food delivery. Isso a gente vê com alguns movimentos estratégicos que a empresa fez. Então, para quem está vendo aqui na tela, olha a notícia que saiu semana passada. Uber compra negócio da Delivery Hero em Taiwan por quase 1 bilhão de dólares. O que isso tem a ver com a prosos? A prosos tem participação na Delivery Hero, como eu mostrei para vocês. Era uma das principais empresas naquele segmento. Então, se ela está vendendo a participação em Taiwan da Delivery Hero para levantar dinheiro, é que provavelmente eles já sabem o que eles vão fazer com a Delivery Hero. Estão tentando levantar dinheiro, para quê? Eventualmente, para ter mais caixa suficiente, para conseguir ter recursos para fazer a estratégia de crescimento, talvez, do Delivery Hero. Mas, provavelmente, boa parte desses recursos também podem ser destinadas para o próprio iFood, principalmente no desenvolvimento dessas novas iniciativas que o Barreto mencionou. E por que isso é importante, pessoal? Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês os resultados do iFood nos últimos seis meses do ano fiscal da prosos. Então, eles divulgam lá alguns resultados de algumas empresas, o iFood é uma dessas empresas. Então, receita no primeiro semestre de 2024 do ano fiscal deles lá. Então, 679 milhões de dólares de receita, um crescimento de 17%, com lucro de 5 milhões. Ou seja, está no break-even, mas está em lucro, estava em prejuízo até então. Quando você pega aqui, eles abrem essa receita e esses resultados em dois segmentos. O primeiro é a parte de entrega de restaurante. O outro é a parte de novas iniciativas, que tem como foco também o desenvolvimento de novos produtos financeiros. Só na parte de restaurante, pessoal, eles tiveram uma receita nesse primeiro semestre do ano fiscal de 2024 de 610 milhões de dólares, com lucro de 114 milhões. Ou seja, só a parte de entrega de restaurante, ela é rentável sim. No entanto, quando você pega aqui as novas iniciativas, uma receita de 69 milhões, com um prejuízo de 91. Então, parte do lucro da parte de restaurante está indo para financiar o crescimento dessas novas iniciativas. Eventualmente, a Proz, ela também pode injetar dinheiro no iFood para acelerar o crescimento dessas novas iniciativas, para conseguir ter a escala suficiente para fazer essas iniciativas terem lucratividade também. Vamos ver o que vai acontecer. Mas uma coisa que é interessante, pessoal, é que o iFood Brasil está em boas mãos. Então, parabéns de novo ao Diego Barreto, parabéns pela promoção. Se você tiver algum desafio que a BTC possa te ajudar, estamos aqui como sempre estivemos nesses últimos anos. E vamos ver se o iFood começa a criar novas linhas de receita, principalmente na parte de crédito, que eu acredito que sejam as avenidas mais sustentáveis de crescimento daqui para frente. Vamos ver o que vai acontecer. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.